... Como é? Eita, 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 eita Eita que baterista está bom Eita que baterista está bom Vai, vai, vai Vai Eita, que baterista bom, gente Esse baterista é muito bom, vixe Eita, baterista bom Vem, Pio, vem pra cá, vem Aqui, 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 ó Vem aqui, vem Aqui, ó Vem pra cá, aqui, ó Na parede aqui, vem Pra parede Vai na parede, aqui, ó Eita, eita, que baterista bom Aí não, aí não Aí não Eita, como é Papai faz como E de mão Papai faz Papai faz E de mão E de mão E bebê Eita, que bebê bom de tocar, gente Eita, tocador Eita, tocador, gente Vai subir, gente Sobe, gente Sobe, gente Sobe Eita, prontão Sobe, gente Prontão Eita, gente É prontona Vai pra cá, gente Ai, ai, ai Perna de papai Ai, ai, ai Perna de papai Ai, ai, ai Perna de papai Ui, ui, ui Perna de papai Ui, ui, ui Eita, gente Ai, baterista Ai, baterista Ai, baterista Ai, ai, baterista Ai, ai, baterista Ai, ai, baterista Ai, ai, baterista Ui, baterista Se não, baterista Eita, baterista Bom, gente Dá tchau, baterista Dá tchau, dá beijo Dá beijo Dá baterista Tchau, beijo Eita, baterista Tá bom Eita, baterista Tá do bom Viu, gente Cuidado, ó Cuidado Beijo Eita Vixe Cuidado, cuidado Cuidado Se não cai Cuidado Vigia Cuidado Se liga Pronto Tchau 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 Tchau